Estou em 6 meses Este é o meu carbo de beijo A vida inteira eu fiquei solteiro Com uma vida fina e bebedeira Mas o sentido de amor deu quanto te conheci Supera tudo que eu prometo Que um dia vai mudar Vai mudar Ai, mori, são júrias de amor Júrias de amor São júrias de amor Ai, mori, são júrias de amor Júrias de amor São júrias de amor Acredito que este é o meu carbo de beijo Mas o problema é que este é diferente A vida inteira eu fiquei solteiro Com uma vida fina e bebedeira E bebedeira Ai, mori, são júrias de amor 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 Ai, mori, são júrias de amor